Uma das receitas que eu mais gosto nesse inverno é a sopa e a minha preferida é a de abóbora. Comida de mãe, comida que abraça. Quer aprender? Vem comigo! Eu sou a Marcela e não, antes que você pense em alguma coisa, eu não sou chefe de um restaurante, eu não sou nutricionista e muito menos formada em gastronomia. Eu sou uma publicitária, gente como a gente, apaixonada pela culinária. Hoje eu vou ensinar uma receita de sopa de abóbora com gengibre e leite de coco. O que a gente precisa é uma cebola, um alhozinho para dar aquele tempero especial, gengibre que vai dar todo o toque e a nossa estrela de hoje, a abóbora. Vamos começar? Eita! Olha essa abóbora, olha essa cor maravilhosa. Você pode usar a polpa da abóbora, a semente e a casca e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos tirar a semente da abóbora toda e vamos reservar que a gente vai assar essa semente e finalizar o prato. Pessoal, uma dica muito mais fácil, fatiar a abóbora toda primeiro, depois picar ela em cubinhos e tirar a casca. A cebola, você sempre chora quando faz isso, não é verdade? Chegou a vez do alho. Três dentinhos é suficiente para isso. Agora a gente vai dar aquele toque especial com salsa fresca. A gente vai colocar um pouquinho de gengibre. Vamos colocar um pedacinho, bem pequeno mesmo, só descascar e ralar. Vamos colocar as sementes de abóbora e as cascas para assar. Nós vamos finalizar o prato com eles. Só uma pitadinha de sal, fiozinho de azeite, vamos colocar para assar. Panela no fogo, vamos fazer aquele refogado que todo mundo ama, aquele cheirinho que deixa a casa toda perfumada. Alho e cebola para começar. Alho e cebola refogado, vamos colocar a nossa abóbora para poder pegar esse gostinho todo especial aqui, cozinhar e a gente finalizar a nossa sopa. Vamos colocar a nossa água quente e deixar essa abóbora cozinhar no fogo médio, devagar, para a gente bater ela. E vamos deixar cozinhar até essa abóbora ficar bem macinha. Pitada de sal. Vamos colocar agora o nosso gran finale, que é o gengibre e um pouco da salsinha. Vamos deixar um pouquinho para finalizar, né, Clara? Pimentinha para dar uma levantada nesse sabor. Vamos pegar nossa sopa agora, levar para o liquidificador para bater tudo isso, para incorporar, virar mesmo uma sopinha bem pastosa. Pessoal, é muito rápido mesmo, tá? Isso aqui é só para fazer essa massa ficar bem lisinha, uma sopa bem bonita. Vamos empratar agora? Dois bols. Vamos pegar agora a nossa casca da abóbora e a semente, vamos fazer estilo uma farofinha com essa casquinha, vai dar uma crocância muito especial nessa sopinha. Chegou a hora de a gente finalizar o nosso prato, a sopinha está aqui incrível, saborosa. Vamos finalizar agora com aquele toquinho especial de leite de coco. Nossa farofinha da casca, vamos colocar aqui por cima. Uma receita fácil, rápida, nós levamos cerca de 30 minutos, 40 para poder fazer essa receita. Muito simples, muito saborosa, muito nutritiva. Faz aí na sua casa, você precisa experimentar isso. Posta na rede social, marca arroba FSFXOficial e manda para a gente.